Eu queria fazer mais um, onde se nota justamente que é esta primeira condição. E na segunda condição, o que ocorre é justamente o que nós chamamos os casos logarítmicos. Ou seja, existe uma outra solução, mas não é de Frobenius. É o caso de aparecer um logaritmo. Então, esta primeira solução, eu queria trabalhar mais um exemplo. Que é o seguinte. Então, vejam. x ao quadrado, y duas linhas, mais 6x, mais x ao quadrado, y linha, mais xy igual a zero. Aqui nós encontraremos duas soluções de Frobenius novamente. Então, colocando já direto aqui, cn, n mais r, n mais r menos 1. Como eu vou multiplicar por x ao quadrado, eu já coloco aqui xn mais r. Porque é menos 2 vezes x ao quadrado. Então, nós temos isso. Essa é a primeira série. A próxima, 6x vezes y linha. Então, cn, n mais r, xn mais r. E aparece esse 6. n igual a zero até infinito. x ao quadrado, mais somatório, cn, n mais r, x. Já vou multiplicar pelo x ao quadrado. Então, xn mais r, menos 1, vezes x ao quadrado, dá o quê? xn mais r, mais 1. Esse de n igual a zero até infinito. E, finalmente, a última, que é somatório de n igual a zero até infinito, cn, xn mais r, mais 1. Já multipliquei pelo x. Tudo isso tem que ser zero. Ok? Então, a ideia é ver se conseguimos justamente transladar este para n mais r. Portanto, notem que estas duas, quando transladadas, vão sofrer uma mudança transladada por 1, n igual a 1. Então, nós temos as seguintes séries. Estas duas, e vamos reescrever estas. Estas daí passam a ser somatório de cn menos 1, n mais r menos 1, xn mais r. Começando em n igual a 1 até infinito. Ou seja, eu transladei por n menos 1. Esta daqui, a mesma coisa, n igual a 1 até infinito, cn menos 1, xn mais r. Transladado por 1, transladado por 1, as duas séries. Então, eu tenho duas que começam no zero, duas que começam no 1. portanto, eu retiro o termo n igual a 1 das duas primeiras. E aí, o que nós temos é c0, que multiplica quem? r, r menos 1, r menos 1, mais 6r. É o coeficiente do xr. E agora, a partir do n igual a 1, eu posso escrever o único somatório. E eu tenho aqui cn, que multiplica n mais r, n mais r, menos 1, mais 6n mais r. E esses são os coeficientes de cn, mais cn menos 1, que multiplica n mais r, menos 1, mais 1. Então, n mais r. Então, esse é o coeficiente do xn mais r. E tudo isso precisa ser zero. Ok? Então, notem que aqui aparece a equação indicial. Tá certo? A equação indicial para este problema é esta. Que que é justamente r ao quadrado mais 5r igual a zero. Então, nós vemos que as raízes são zero, r1 é zero e r2, a menor raiz, é menos 5. Diferença inteira. Então, estamos exatamente nesse caso que o teorema não contempla. Mas a ideia é tentar ver se a gente consegue encaixar este problema no caso 1. Ok? Bom, daqui nós temos a relação de recorrência, que é cn igual a menos cn menos 1, n mais r, dividido por n mais r, aqui dá para fatorar, não dá? Isto daqui é a mesma coisa que n mais r, n mais r menos 1, mais 6. Então, eu posso fatorar em n mais r e n mais r mais 5. Ok? Então, esta é a relação de recorrência que vale para n maior ou igual que 1. Ok? Então, vamos lá. Isto cancela com isto, então eu sei que cn é igual a menos cn menos 1, n mais r mais 5. Então, como eu não estou no caso que o teorema contempla, eu vou começar como eu fiz o exemplo 1, com a menor raiz. Quando eu começo com a menor raiz, que é r2 igual a menos 5, então vejam que aqui a relação de recorrência simplifica e é esta daqui sobre n. Ok? Então, eu começo a substituir e eu vejo que n igual a 1, eu tenho c1 igual a menos c0 sobre 1. Isto. N igual a 2, eu tenho c2 igual a menos c1 sobre 2, que eu já calculei. é c0 sobre 2, n igual a 3, c3 é menos c2 sobre 3, que é menos c0, 3, 2 e assim por diante. n igual a 4, c4 igual a menos c3 sobre 4, que é igual a c0, 4, 3, 2. Agora, o c5, e é justamente aí que eu gostaria de observar o que ocorre. O c5, quando eu dividi esta relação por n mais r, notem que eu cancelei n mais r. Na hora que eu substituo a raiz 5 aqui, o que eu estou supondo? Que n é diferente de 5, porque senão eu não posso cancelar. Então, no caso n igual a 5, a relação de recorrência que eu tenho é n menos 5, n cn igual a menos cn menos 1, n mais 5. Então, no caso de n ser igual a 5, eu vou substituir... Bom, esta é a relação que eu tenho quando eu chego aqui. Eu estou supondo n diferente de 5 para eu poder cancelar. Então, no caso n igual a 5, eu zero. Então, eu tenho 0 vezes c5 igual a 0. Portanto, c5 pode ser arbitrário. Então, eu tenho que tomar esse cuidado justamente nesse caso. Ou seja, o que está acontecendo? Na realidade, eu estou no caso 1. Se, por acaso, eu tivesse 0, c5 igual a um certo número aqui, não tem como resolver. Estaria no caso 2. Como é isso daqui, c5 é arbitrário. Então, com duas constantes arbitrárias, o c0 e o c5, eu encontro duas soluções. Então, a primeira solução será dada em função do c0. E aqui, para n maior ou igual que 5, ou estritamente maior que 5, eu volto para a relação de recorrência. E o que eu tenho? c6 igual a menos c5 sobre 6. c5 agora é arbitrário. Então, eu recomeço a relação de recorrência. a partir do c5. Porque este cn simplificado vale para todo n diferente de 5. Está certo? Porque eu só posso cancelar n menos 5 com n menos 5 se n é diferente de 5. Eu não posso nem ter esta relação no caso n igual a 5. Por quê? Porque se n é igual a 5, eu estou dividindo por zero. Então, a relação, ela vale para n diferente de 5. No n igual a 5, relação de recorrência, vale para todo n diferente de 5. Eu simplifiquei, dividindo por n menos 5. Então, por isso que eu consigo esta constante arbitrária. que é a que salva a situação, porque me produz uma segunda solução. Então, essa é toda a questão quando a diferença das raízes não é inteira, porque foi o que nós notamos aqui. o ΦR2, que no caso é menos 5, mais o n igual a 5. O n é 5 neste exemplo. Ou seja, aqui, desculpa, aqui é o ΦR2 mais n pode zerar. Então, o ΦR2 mais n pode zerar justamente no valor n. porque a diferença é, como se diz, eu sei que esta equação zera nas raízes r1 e r2. Então, a transladada zera também na diferença, que é o 5, no caso, n igual a 5. Então, esta está zerando, note justamente quando o n chegou no 5, que é esse e não grande. Ela zera no n igual a 5. Bom, isso, a gente continua, portanto, procurando o que depende da segunda constante arbitrária. n igual a 7, agora, C7 igual a menos C6 sobre 7, que, por sua vez, é menos, o C6 é menos 5 sobre 7 vezes 6. E assim por diante. Nós vamos ver que o padrão C8 vai ser alternado, menos C7 sobre 8. Eu acabei de calcular esse, então, eu tenho 8, 7 e 6. quais são as duas soluções? A primeira está aqui. É justamente estas que aparecem com o X menos 5. Então, é o X menos 5 que multiplica C0 mais o C1, que é menos C0. Todas têm C0. Então, eu vou colocar o C0 aqui. Então, eu tenho 1 menos X menos não, mais meio de C2. Este é o C2, portanto, acompanha o X ao quadrado. O C3 é menos 1 sexto acompanha o X ao cubo e o C4 acompanha o X à quarta. mais 1 sobre 24 X à quarta. Está aqui a primeira solução de Frobenius, é um polinômio. Enfim, é um é finito. A segunda depende do C5. X menos 5, todos dependem do C5 somatório. Agora, eu preciso encontrar uma fórmula que modele os termos C2, vamos dizer, CK mais, eu estou começando a partir do C6, então, CK CK mais 6. Isso daí é menos 1 elevado primeiro C6 é negativo. Vamos colocar assim, K mais 5 menos 1 elevado a K e aparece o K mais 5 fatorial. Então, para K igual a 1 eu tenho negativo C5 negativo e aqui aparece o 6 6 fatorial, só que está aparecendo só o 6, então, quem que eu tenho que multiplicar para sumir o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 que dá 120, eu multiplico por 120. porque aí o 6 fatorial, ou seja, quem é 120? É o 5 4 3 2 tá? Então, aqui é 120, né? Porque eu não tenho 6 fatorial, só tenho 6, aqui eu não tenho 7 fatorial, o restinho está sendo cancelado. Então, este é o coeficiente, então, eu coloco aqui, eu posso pôr esse 120 de fora, eu tenho menos 1 elevado a k c, o c5 já está de fora, k mais 5 fatorial, x elevado a k mais 5, k igual a 1 até infinito. Ok? Então, este é o termo que justamente começa com o x, é o x a sexta, etc. E quem que ficou de fora? O c5 x menos 5, que é o termo que estava, vamos dizer, seria o k igual a zero aqui, né? É o, simplesmente, o c5. bom, então estão aqui as duas soluções, uma dependendo de c0, a outra dependendo de c5, que aparecem nesta, no caso, quando é inteiro. E aí, eu queria comentar para a gente encerrar, que as equações, as equações realmente mais importantes deste tipo que nós consideramos aqui, são aquelas equações conhecidas como as equações de Bessel, né? E as equações de Bessel justamente não satisfazem este teorema, ou seja, a diferença das raízes é inteira. Então, nós sempre conseguimos uma das soluções e a outra solução muitas vezes cai no que a gente chama o caso logarítmico. E essas equações de Bessel, elas, na realidade, já foram estudadas, elas geraram, vamos dizer, uma família de funções, eu não sei que Euler já estudava, Daniel Bernoulli já estudava, essa família conhecida como funções de Bessel que resolvem a equação de Bessel. Posteriormente, Euler trabalhou com as equações de Bessel, ou seja, mas elas só foram, vamos dizer, completamente estudadas por Bessel em 1824. E tem aplicações interessantes nos movimentos dos planetas e tudo, então é muito bonito essa teoria, mas as equações de Bessel realmente são difíceis da gente trabalhar o que? Os coeficientes, encontrar a relação de recorrência que resolve, é trabalhoso, tá? Mas, é importante entender como se produz, pelo menos, sem realmente entrar nas continhas, como se produz a solução de Bessel. Então, eu queria comentar aqui o caso logarítmico. Só comentar sem fazer contas para que vocês tenham ideia do que se trata, né? É muito parecido com o caso de Euler-Cochitl, quando nós tínhamos raízes repetidas. Uma solução era XR e a outra quem que era? XR log X. Aqui será a mesma coisa. Então, eu só queria comentar o caso logarítmico que vem justamente tratar o caso 2. ele resolve o caso 2. Este caso aqui que nós não temos a segunda solução de Frobenius, que é sempre uma série multiplicada por X elevado a R. Então, esse caso logarítmico nós vamos usar lá do redução de ordem que nós deduzimos Euler-Cochitl, vocês lembram quando eu tenho uma solução, quem é a segunda solução? Y2 de X é o Y1 de X vezes V. Lembram? E tem uma fórmula que nós deduzimos, eu não vou rever essa fórmula aqui, que era esta fórmula elevado a menos PX DX, essa integral, sobre Y1 de X ao quadrado. Esta era a fórmula do V de X, lá da redução de ordem. Então, eu queria comentar esta fórmula no caso que nós temos aqui, nós não temos uma segunda solução, no entanto, nós temos a primeira, correspondente a maior raiz. Então, como que aparece a segunda solução? está certo? Então, vamos começar olhando para a equação indicial. A equação indicial é esta daqui, que eu posso reescrever assim, R ao quadrado mais P0 menos 1R mais Q0. Ok? E eu estou supondo que eu estou justamente no caso da diferença das raízes serem R2 é igual ao R1 menos N. Serem inteiras. Ok, então, eu posso, como eu tenho as duas raízes, eu posso fatorar essa quadrática pelas raízes e eu obtenho R1 esta R2 R menos R1. Então, o que que é este produto? R ao quadrado é menos R menos R que multiplica R1 menos N e menos RR1 e finalmente mais R1 ao quadrado menos NR1. Então, este termo daqui, quem que é? É R que multiplica menos R1 menos R1 ao quadrado menos N. Então, o que que nós vemos com isso? Comparando estas duas equações, esta com esta, eu vejo que este termo é igual a este termo. Então, eu sei que P0 menos 1 é a mesma coisa que menos R1 ao quadrado menos N. Outra forma de ver isso é que P0 é menos P0 menos R1 ao quadrado não tem algo errado, né? É menos É Espera aí Onde que você viu? Exatamente por que que está ao quadrado eu não sei eu estou somando aqui menos 2R1 Obrigada Isso Exatamente Isso Então eu tenho que comparando que isto é igual P0 menos 1 é 2 R1 mais N Ok Então menos N menos 1 é igual a 2R1 menos P0 Tem algo que menos R Não tem algo errado, né? Ainda aqui é menos R R1 Então aqui não tem esse menos Certo? É este e este Então dá menos 2R1 R Este com este dá mais N Então está certo mais R N Então eu tenho que menos 2R1 mais N é igual a P0 menos 1 Então menos N menos 1 menos Agora está certo? Acho que está Né? Passa este termo para cá e passa este para cá eu quero colocar nesta forma Ok E agora usar justamente isto daqui Nós sabemos que a nossa equação é y 2 linhas mais x P de x y linha mais q de x y igual a zero Portanto este é o P de x Está certo? Este é o P de x Ok Então o que que eu vou fazer? O P de x também pode ser escrito na realidade quando eu divido por x ao quadrado este é o P de x O P de x da fórmula é este daqui É este que eu preciso colocar aqui na fórmula Tá? Muito bem Então como é que eu faço isso? Eu preciso reescrever esse P de x sobre x Isto é fácil porque eu tenho que esta função é analítica e eu divido por x Então olha só o logaritmo aparecendo quando eu integrar Eu preciso integrar isso daqui Então quando eu integro Tá certo? Quando eu integro vou deixar aqui para ficar perto Então eu gostaria de integral P de x Então integral da fórmula do P de x vai ser o que? Vai ser P0 log x Tudo eu estou fazendo para x positivo Depois eu tomo o módulo se eu quiser para x negativo Mas P0 log x mais mais P1 mais P2 Eu já cancelei x ao quadrado sobre 2 mais P3 x ao cubo sobre 3 Então quando eu integro aquele quociente eu obtenho isso Só que a fórmula diz e elevado a menos a integral de P de x Isso é e elevado a menos P0 log x mais P1 x mais P2 x ao quadrado sobre 2 etc Ou seja eu posso elevado a menos isto daqui Então eu separo em duas partes porque este coeficiente quem que é? Propriedades do e e do log Isto é igual a x elevado a menos P0 E aqui vejam e é uma função analítica elevada a outra função analítica A composição de funções analíticas é uma função analítica Eu não quero fazer muita continha Então se é uma função analítica tem uma série de Taylor Vamos escrever essa série de Taylor onde o primeiro coeficiente da série de Taylor em x igual a 0 é e elevado a 0 é 1 Eu vou colocar 1 mais Ax mais A1 A2x ao quadrado não importa quais são os coeficientes é só a ideia nós não vamos calcular propriamente cada um mas então calculamos da fórmula já quem é esse elevado a menos integral de p de x e notem que eu quero dividir isto por y1 de x ao quadrado a mesma coisa eu vou dividir por y1 de x ao quadrado estou seguindo a fórmula da redução de ordem então eu quero dividir isto por y1 de x ao quadrado agora y1 de x eu já sei quem é uma série de frobenius então é um x2 r1 correspondente a maior raiz e a série ao quadrado que também é uma nova série de de Taylor que eu coloco como sendo 1 mais b1x mais b2 x ao quadrado etc tá de novo uma analítica dividida por outra analítica eu posso reescrever este quociente como x elevado a menos p0 menos 2r1 1 mais c1x mais c2x2 ou seja supondo que todas as divisões foram feitas então olha isto foi calculado isto é isto aqui e agora eu precisaria integrar esta função daqui mas quem é este expoente eu acabei de calcular ali com a equação indicial quem é menos p0 menos 2r1 é menos n menos 1 então este expoente é menos n menos 1 então eu posso considerar só para eu não me perder aqui nas contas deixa eu checar aqui o caso 1 isso então eu quero justamente integrar agora eu quero integrar isto e multiplicar por y1 eu quero integrar isto e multiplicar por y1 para encontrar o y2 tá então eu vou fazer isso e eu vejo que y2 é igual a y1 e agora vamos integrar quando eu integro eu vou fazer o seguinte é isso eu vou considerar o caso n igual a 0 primeiro então se n é igual a 0 quem é o primeiro coeficiente aqui é x elevado a menos 1 vezes 1 então quando eu integro eu já obtenho log x x elevado a menos 1 c1x aqui eu tenho x elevado a menos 1 então dá x c2 sobre x ao quadrado sobre 2 mais c3 sobre x ao cubo sobre 3 etc então notem que eu obtenho como solução a segunda solução o y1 log x olha aí mais o y1 que multiplica a série k igual a 1 até infinito é ck x k sobre k tá ou seja uma uma nova série que precisa ser calculada ou seja parte da solução é o y1 log x e a outra é uma série vejam quem é o y1 é xr1 somatório de quem de ak xk de k igual a 0 até infinito quando eu multiplico esta por esta quem que passa a ser esta série ou seja esse y1 é isso duas séries que se multiplicam é uma nova série então eu tenho k igual a 1 até infinito um certo bk xk é e aqui eu tenho xr1 então a solução final neste caso é o y1 log x mais uma nova série xr1 bk isto é que é difícil de calcular em geral estes coeficientes mas é a forma de uma segunda solução que não é propriamente uma solução de probênios tá e no caso em que n não é zero ou seja no caso geral o que que ocorre eventualmente né eu eu vou encontrar uma potência que vai ser justamente n mais 1 então quando eu somo n mais 1 nesta potência aqui lá pra frente eu terei um vamos colocar aqui também um logaritmo mas um pouquinho diferente vamos só escrever isso daí então no caso n menos 1 aqui inclusive como eu comecei em k igual a 1 a forma correta de reescrever isso é colocar todos os termos tem x então eu posso reescrever isto como k igual a 0 até infinito é enfim um certo b barra k x k que eu fatoro um x ou se quiserem este daqui transladar então é simplesmente uma outra forma de escrever então o último caso é quando eu tenho que integrar x é eu vou integrar 1 sobre x menos n menos 1 mais c1 x como eu estou multiplicando x menos n mais 1 xn c2 aqui é fácil e assim por diante tá eventualmente no cn eu tenho só uma constante tá e aí eu tenho mais cn mais 1 vezes x e assim por diante então eu estou integrando isto ok cnx isso aqui é o x e aqui que é a constante mais cn mais 2x etc este é o termo que dá o logaritmo tá então quando eu integro eu obtenho x menos n menos 1 mais 1 menos n sobre menos n mais c1 x menos n mais 1 sobre menos n mais 1 e assim por diante e aqui ó aparece o logaritmo mais cn mais 1x etc e tudo isso multiplica o y1 que é xr1 somatório de a n xn n igual a 0 até infinito então notem que esse r1 menos n é o r2 aparece o xr2 em todas as as potências né que aparecem aqui que aparecem aqui então este quando entra multiplicando aqui eu vou obter xr2 sobre menos n mais c1 xr2 mais 1 sobre menos n mais 1 e assim por diante aqui eu vou obter xr1 é cn log x mais a mesma coisa cn mais 1 xr1 mais 1 e pronto e aí se segue então na realidade notem que aparece o termo logaritmo novamente então essa aqui é a ideia esses termos porém na hora de escrever essas séries é muito mais trabalhoso por isso que não dá pra fazer nesta disciplina tem que sentar realmente e fazer as contas tá mas a ideia é que esse é o caso logarítmico que vem tentar resolver o caso 2 ali tá bom?